Tô com o meu estúdio de maquiagem no carro Vou ter que tentar vim por aqui Então vamos ver o que vai dar Coloquei um aplique, correria doida Na água do Titanic Fala pessoal, bem com vocês Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vocês viram que eu tô falando estranha? É que eu tô com uma fitinha Me falaram, eu já postei nos stories Falando disso, vocês me falaram que não vende no Brasil Porque foi proibido Mas aqui é bem tranquilo, ó Essa daqui é da Crest Que é bem de boa, vende no Walmart e tal Então eu tô usando ela Então eu só vou falar um pouquinho estranha por causa disso, tá? Mas enfim, tô aqui no carro Hoje eu tô no banco de trás porque eu tô me arrumando No carro, sim, correria, master Então a gente faz o que? Se arruma no carro e leva o que? O estúdio de maquiagem no carro Gente, eu falei pra vocês que esse Era o melhor investimento da minha vida, olha só Tô com o meu estúdio de maquiagem no carro Davi tá na frente É pessoal, eu sou o Uber de novo agora Mas é o Uber mais longo hoje, né? Hoje é o Uber mais longo Fala pra onde a gente tá indo, amor A gente tá indo agora pra Orlando A gente saiu de Miami Diz que vai chegar, olha, daqui uma hora e quarenta minutos Às oito horas lá E vai ser show, né amor? Nossa, eu tô muito, muito feliz Muito animada, gente Hoje é aniversário da Bru Da Bru Tavares E também tá completando dez anos do Pausa para Feminices E eu tô muito feliz que eu vou poder ir lá celebrar com ela Não conheço a Bru pessoalmente ainda A gente se segue aí no Instagram e tal Mas ainda não a conheço pessoalmente Então tô super feliz, tô super animada E tô aqui na correria tentando me arrumar no carro Eu fiz até babyliss no carro Pra vocês terem ideia, gente Esse negócio é maravilhoso Conecta ali na tomadinha, pronto E aí minha ideia é fazer uma make inspirada numa make da Bru Porque, né, aniversariante Vamos você inspirar numa make dela Vai ser bem expectativa A realidade, né Mas não pode competir com a rainha das makes, né Eu tô querendo fazer uma make inspirada nessa daqui, gente Olha que make bapho Nossa senhora, a Bru arrasa Nossa Então eu tô pensando em fazer essa com o batom mais nude Vamos ver o que que vai dar Porque assim, já quero copiar a Bru E ainda no carro Então a possibilidade disso dar ruim é muito grande Então vamos ver o que que vai dar Então eu vou deixar vocês aqui, ó Me acompanhando pra me maquiar E vamos ver Tô super ansiosa Vai ser lá na casa da Bruna mesmo Mas vocês vão acompanhar nosso final de semana aqui em Orlando Tô super animada Então bora Vamos se arrumar Porque falta só 1 hora e 40 E pode ser que der ruim A gente tem que recomeçar essa maquiagem umas 10 vezes Então bora Que tava muito complicado filmar e fazer make dentro do carro, ó Esse é o resultado Falta passar rímel aqui embaixo Mas eu parei aqui numa farmácia agora Pra eu poder me trocar Porque eu tô com shortinho e blusa E eu vou me trocar aqui agora Tá quase chegando E tá chovendo Tá, bora lá Ok, peguei a roupa Eu vou me trocar ali dentro A gente tá bem pertinho Ah, tá chovendo Ai, meu amor Vou estragar o cabelo Não, é que eu senti uns pingos Como vocês já podem imaginar Depois que eu coloquei meu macacão Foi uma correria, gente Tudo assim Tava dando errado Eu fui tentar fechar meu macacão Quase quebrei meu zíper Começou a chover E aí molho meu cabelo Eu tive que fazer babyliss de novo E aí não deu tempo Eu só coloquei um aplique Correria doida Então nem lembrei de filmar nessa hora E aí eu também não vloguei muito lá Eu vou colocar aqui umas cenas pra vocês agora Que eu uprei com o celular Mas era uma festa muito íntima Só tinha basicamente a família da Bru Tava a Mari Saad A família dela Então eu não queria ficar invadindo a privacidade dele Sabe? Mas foi tão gostoso Foi incrível A família da Bru Ela recebeu a gente lá De uma maneira tão incrível Nunca me senti assim tão acolhida Conhecendo alguém pela primeira vez E assim que eu cheguei A Bru já pegou E eu ainda vim pela mão Falei, vem aqui Vamos fazer um tour pela casa Já levou a gente aqui Que casa fantástica Eu falei pra Bru Que parece o museu da Disney Porque assim que você entra Assim a escada inteira Tem todas as princesas da Disney Possíveis que você possa imaginar Cada quarto tem um tema Tinha o quarto da Ariel O quarto do Harry Potter Assim, fantástico E foi muito gostoso Conhecer a família dela Então mais uma vez Bru, muito obrigada Pelo seu carinho E a toda sua família Por ter recebido a gente tão bem A May também conhece A família da Mari A gente ficou um tempão lá Conversando, contando histórias Então foi uma noite muito gostosa Parecia que a gente já se conheceu Há muito tempo E detalhe Aniversário é da Bru E quem ganhou o presente Sou eu A minha mãe da Super Registro E então depois que acabou a festa A gente foi pro hotel A gente chegou no hotel lá Pelas 3 da manhã Capotei E era um hotel bem bonitinho Que tinha tipo uma salinha E aí ia pro quarto E tinha de uma cozinha Mas a gente ficou bem pouco lá A gente só acordou A gente tomou café da manhã E já fomos embora Porque a gente queria turistar Um pouquinho Porque a gente já ia voltar No mesmo dia E nós resolvemos ir na Wonderworks Que é uma casa Que é de cabeça pra baixo E eu já tinha visto essa casa Há muito, muito, muito tempo E eu sempre queria conhecer Ainda bem, eu já tinha ido nela Quando eu era criança Então eu tava doida pra conhecer E aí a gente Nesse lugar tem vários ambientes Então assim com coisas de ciência Pra você testar Ver se o seu corpo tá quente Tinha uma água gelada Que testava Quanto tempo você conseguia Colocar a sua mão lá Que ela imitava a água do Titanic Assim, percebi que eu não ia sobreviver Nem 3 segundos no Titanic Eu ia ter que ser a Rosie Que ia ficar lá na porta Porque 3 segundos eu já tinha morrido E não aguentei nem isso Agora a Lô vai colocar a mão dela Na água do Titanic É a mesma temperatura E o relógio ali atrás Ele vai falar Quanto tempo ela aguenta? Como é que tá? Tenta colocar mais pra baixo Gente, não aguentei nem 5 segundos, cara Ó, o Dali tá colocando Nossa, dói muito, cara Dói muito Dói muito Nossa Um minuto Parabéns, amor Olha, agora a gente vai num negócio Que vai mostrar quão quente você é Ó, cadê eu? Aqui ó, com a câmera Ó, a câmera não é quente É? Ó, o meu pescoço tá bem quente Ó como minha mão tá agora Depois do desafio Nossa, tá gelada Ó, a minha já tá ficando quente Ó, você colocou a mão na água Sim, nós colocamos na água É por isso que tá tão frio agora Uau E olha a outra Que da hora Olha a diferença, amor Entre as duas mãos Coloca aí, uma com a outra Que da hora Que da hora Ainda tô recuperando a circulação A minha tá igual Gente, olha só Ele falou assim Ande na frente disso E vê se os olhos te seguem Fala se não segue Olha só Olha bem pro olho dele E olha bem pro olho dela Se vai seguir você Ela também Ó Olha, ele vai seguir pra cá agora Nossa, que medonho, tio Sai fora Agora a Lô vai puxar pra cima Vai Boa, tá indo bem Tá difícil? Ó Ela tem que ir até ali Até ali em cima Já tá aqui Tá gostando Tá gostando Agora desce Solta É Aê Olha gente O Dabin vai agora Numa cama de pregos Esses pregos vão levantar E vai ficar suspenso Só pelos pregos Não quero ficar viúva agora É sério É sério? Tá doendo? Olha os pregos aqui Gente, olha só Eu gelei agora Eu tava saindo Eu... Putz Eu tô no beira dos homens de novo Porque eu sempre faço isso Eu sempre erro Aí a placa tá escrita Brincadeira Fui trollada pela placa da porta Eita 70 dólares pros dois Achei meio salgadinho Pra... Quantidade de coisa Tem pra fazer lá Não é tipo uma Disney, né? Então assim Achei o preço um pouco salgadinho Mas vale a pena a experiência Eu gostei E aí tudo acaba em pizza Não é mesmo? Óbvio que a gente não podia sair de Orlando Sem comer uma pizza brasileira Ó E que pizza brasileira A gente saiu então lá do Wonder... Wonderworks 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 Casa... Como é que se chama? De ponto cabeça Ah, casa de ponto cabeça É o melhor jeito de escrever Gente, foi muito legal Eu gostei muito Tem três andares Então você tem várias coisas Tem tipo... Eles são divididos em aventura Em coisa tipo da mente Nossa É muito legal Cara, você passa literalmente Você pode passar o dia inteiro, né? Pegar um menu deste tamanho Pra definir Não, cara, mas você sempre não fala Que você é super... Sabe o que você quer e tal? Não, mas quando a coisa é boa Eu fico muito indecisa Ah, então Isso mostra que eu aprecio mais as coisas Que pra mim tudo é bom Ah, viu? Como que você define Entre Fran Catupiry E Calabresa Catupiry? Não tem como Eu quero tipo os dois É Melhor atrás tipo tudo É Mais um de cada Bom, na verdade eles tem rodízio, né? Você falou É, eles tem... É verdade, eles tem rodízio Então a gente tá... É, selecionando A doce vai ser essa aqui Uma de Nutella Gente, Nutella com morango com chus Para E aí então a gente tá aqui Opa, tá muito claro E estamos vendo Talvez o primo do Davi Vai vir aqui também Encontrar com a gente Se ele sair do trabalho mais cedo Mas é isso Assim que chegar a pizza Eu mostro pra vocês Mas Desculpa Talvez vai passar um pouquinho De vontade, gente Mas Coisas boas a gente compartilha Davi tá me esmagando Isso mostra que vai entender É, porque ela Ela quer pegar um de uva Então tem que Tentar vir por aqui Olha aí só essa pizza Para tudo Isso que vocês estão vendo Sim, Brasil É uma coxinha Em cima da pizza E é uma... Qual que é essa? Ah, é de calabresa É, então Você tem que pegar E tem uma coxinha E ela é de calabresa Aí você puxa E ela come a coxinha Ou seja, gente Fitness estamos tendo Só que não, né Hoje não tem fitness E dá pra chegar de churros também Cara Agora temos aqui, galera Pizza doce Essa aqui é de brigadeiro com morango Sonho de valsa E isso aqui é churros Primeiro temos coxinha Agora é churros Doce de leite Gente, se essa não é a pizza mais linda da vida Não sei qual é É, real E ela parece uma estrela Um sol Sei lá É muito linda E aí Esse foi basicamente nosso final de semana, gente Foi muito gostoso Com a aventura, né Se arrumando no carro Todo mundo lá me vendo Pagando maior mico Todo mundo passava tipo O que essa doida tá fazendo Se arrumando aí no carro Mas é O que a gente não faz na correria Então espero que vocês tenham gostado De acompanhar o final de semana aí comigo Essa semana tem uma viagem Para acontecer Com muitos influenciadores digitais Vários do Brasil E outros do mundo Então assim Se preparem Porque vamos ter vlogs de viagem Com influenciadores Que eu tô super ansiosa para conhecer O meu já conheço Conheço faz pouco tempo E os outros ainda não conheço pessoalmente Já sigo no Instagram No YouTube faz tempo Então já se inscreve no canal Dá joinha nesse vídeo Para você não perder Porque dia 11 agora Eu tô embarcando E eu vou levar vocês comigo Óbvio, né? Um super beijo para vocês Espero que vocês tenham Um ótimo começo de semana E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! E ah, me segue no Instagram Porque a galera do Instagram Vai descobrir primeiro Para onde eu tô indo E com quem que eu tô indo Então me segue lá Para não perder Arroba lá E eu vou levar o próximo vídeo Tchau!